Oi meninas, olha eu aqui de volta, quero deixar aqui pra vocês aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas venham aqui tá trazendo pra vocês mais essa peça maravilhosa, tá? Esse tapetinho aqui é minha criação, tá bom? É mais uma peça pra coleção dos corações no fio conduzido e ela ficou medindo de largura 46, comprimento 75 nos meus pontos, né? Então, e pesando 400 gramas, eu espero que vocês gostem, tá? E durante a videoaula, eu não expliquei como aumentar, mas vou explicar aqui rapidinho. Gente, são múltiplos de 12 correntinhas, 12, tamanho que você quiser fazer, 12, mais 12, mais 12, aí termina com 14 correntinhas. Por que 14? Porque tem que ter a, né, pra poder subir, fazer as correntinhas pra dar a voltazinha, tá? Então, é bem fácil pra poder aumentar ele, fazer o tamanho que você quiser. E eu espero que vocês gostem do passo a passo, tá? Se inscreva no meu canal, Ivanil de Crochê, certo? E ative o sininho pro YouTube e manda as notificações pra vocês, tá? Pra vocês não perderem nenhuma peça que eu vou tá colocando aqui no canal. Deixe o seu comentário, o seu joinha, tá bom, gente? Por favor, ajuda aí o canal. É, e eu espero que vocês gostem, menina. Eu estou apaixonada no resultado, tá? E eu sei que vocês também vão gostar. Beijo, beijo e simbora aqui pra esse passo a passo. Então, meninas, pra nós confeccionar nosso tapetinho corações, eu vou tá utilizando aqui uma agulha número 3,5, uma tesoura, tá? Pra cortar nosso fio. E pra fazer a base, né, tapetinho, eu vou usar a linha da marca Polo, tá? Da Círculo, na ordem 6. Esse é o verde militar, né? E vou usar a parte dos coraçãozinhos da fial, tá bom? 100% algodão da fial, na cor creme. Parece um branco, mas é creme, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui, meninas, vamos começar fazendo aqui a minha laçadinha, tá? Já vai valer uma correntinha. Vou fazer aqui 50 correntinhas, o total de 50 correntinhas, tá? Não faça as correntinhas muito apertadas, tá bom? Também não deixa muito frouxe. Faz aí as de vocês, que eu vou fazer as minhas aqui, tá? Ó, 50 correntinhas, tá bom, meus amores? Vão fazendo aí, tá? Olha aqui, fiz as minhas 50 correntinhas, tá aí? A partir desse aqui, ó, onde tá meu dedo, você vai contar 1, 2, 3, 4 e vem no quinto. Pega aqui uma alcinha e faça um ponto alto. Aqui não vai valer por um ponto alto, aqui vai ser uma argolinha, tá? É um ponto alto, mas porém vai ficar o intervalo que é uma argolinha. Então, vem aqui no próximo e faz mais um ponto alto. Próximo ponto alto e aí vai até chegar lá na última correntinha. Ó, você pode preencher todinho até chegar aqui, tá? Que vamos ficar com um total de 46 pontos altos, contando a partir desse aqui, tá? Esse aqui é a argolinha. Faça aí o de vocês, tá bom? Que eu vou fazer os meus aqui. Olha aí, ó. Preenchi, tá? Fiquei com 46 pontos altos. Sem ser contando com essa aqui, tá? Aqui vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, que aqui também é quatro, tá? Que a gente virou. Então, a gente vem aqui, ó. Tá? Vou introduzir minha agulha, vou manter coladinha, apertadinha e fazer um baixíssimo. Tá bom? Vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas pra subir. Enrolo minha agulha aqui no fio, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto e já vou já levando aqui a ponta aqui pra mim fazer o acabamento, o arremate. No próximo ponto alto. E assim, essa volta, essa parte aqui, essa lateral todinha, vocês vão ficar com 46 pontos altos também aqui, tá bom? Faço de vocês até chegar aqui, ó. Aí eu volto com vocês. Olha aí, coleguinha, já fiz o meu, tá? Fiquei com 46 pontos altos aqui também. Então, eu vou enrolar aqui na minha agulha e venho aqui, ó, onde eu falei que é uma argolinha. E vou fazer aqui dentro o total de nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Vou enrolar na agulha, não venho aqui em cima desse ponto. Eu venho aqui, ó, pegar essa alcinha aqui, ó. Eu vou atravessar a minha agulha entre ele, entre o primeiro, no caso, que é ele, e o segundo. Lá pra trás eu vou pegar meu fio pra eu poder fazer um ponto alto em cima dele. Aí eu venho, enrolo e venho aqui em cima desse daqui do ladinho já. E venho todo o tempo em cima agora. Tá? Vou fazer ponto sobre ponto aqui até chegar lá do outro lado. Aqui, ó, deixa eu buscar a linha aqui pra mim. Então, olha. Aqui, ó, eu fiz nove pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vocês vão fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto de base. Quando chegar aqui nessa volta, vocês vão colocar nove pontos altos aqui dentro e nós se encontra bem aqui, tá bom? Então, faça aí o de vocês que eu vou tá fazendo os meus. Olha aí minha base, tá? Fiz aqui meus nove pontos altos. Venho aqui, ó, um, dois, venho no terceiro. E vou fazer um baixíssimo, tá? Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, que vai valer por um ponto alto. Venho aqui nessa, nesse próximo ponto alto aqui, ó, e vou pegar essa alcinha também. E jogo. Aí faço um ponto alto. Vou ficar com dois. Assim. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois, de base. Venho aqui no terceiro. Vou fazer dois, vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer outro ponto alto. Vou ficar com dois. Um em cada base. Um em cada ponto de base que fala. Duas correntinhas, pulo dois de base. E mais dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Duas correntinhas. E assim eu vou até chegar aqui, tá? Faz aí o de vocês. Que já eu volto com vocês pra fazer aqui, no caso. Tá bom? Pra ver como é que a gente vai fazer aqui na parte oval. Enfim, a gente vai ficar aqui com um total de doze bloquinhos, viu? De dois pontos altos separados por duas correntinhas. Olha aqui. Fiz o meu aqui, ó. Como falei pra vocês, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bloquinho de dois pontos altos separados por duas correntinhas. A parte oval, nós vamos fazer aqui duas correntinhas. Tem nove pontos altos aqui dentro, né? Então, nós vamos pular o primeiro. E vem aqui no próximo e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas. Vem aqui já no próximo, aqui do ladinho. Faz o ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. No próximo aqui, duas correntinhas. Essa aqui é a nossa parte, o começo da nossa parte oval. Pra fazer nossos desenhos. Se eu tô ensinando rápido demais, mas, ó, duas correntinhas. E mais duas correntinhas. Olha aí. Sobrou um. A gente pulou um aqui, então, nós vamos pular um aqui também. Vou fazer aqui minhas duas correntinhas. E já pulou, ele já veio aqui, ó. Pega nessa alcinha desse aqui, do primeirinho aqui. Pra fazer um ponto alto. E em cima desse daqui, ó. Faz outro ponto alto. Aí, vamos ficar com dois. E duas correntinhas de separação. Aí, vamos pular dois pontos de base. E vem aqui, ó. Fazer um ponto alto aqui. E outro bem aqui. E assim, vamos ficar também desse lado com doze bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas igual aqui. E quando chega aqui na parte oval, vai fazer duas correntinhas, pula o primeiro. E vai fazer um ponto alto aqui. Duas correntinhas, ponto alto aqui no próximo. Duas correntinhas, ponto alto aqui no próximo. E aí, a gente vai se encontrar aqui. Tá bom? Faz essa parte oval aqui igualzinho. Foi feito aqui, ó. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos aqui na parte oval separado por duas correntinhas. Tá bom, meus amores? Vamos fazendo aí o de vocês. Olha aqui. Fiz aqui a minha parte aqui. Fiz aqui as duas correntinhas. Vou pular aqui o último ponto de base. Vem um. Um, dois, vem aqui em cima do terceiro. Vou fazer um baixíssimo e vou entrar no meio dele. Vou fazer um ponto baixo. Viu aí? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vem no mesmo lugar, bem no meio. Vou fazer um ponto alto, vai ficar assim. Vou fazer duas correntinhas de separação, venho no meio. Se vocês quiserem fazer o de vocês, ponto sobre ponto, fazer a carreirinha subindo, assim, de ponto sobre ponto, pode fazer. Eu vou preferir fazer tipo um Vzinho. Vou meter dois pontos altos aqui dentro, sem nenhuma correntinha de separação. Quando eu vier na próxima carreira com mais dois pontos altos e botar dentro, vai ficar parecendo ser um Vzinho. Então, assim, se vocês quiserem vir aqui em cima, ó, fazer um ponto alto, faz um ponto alto aqui e outro aqui. Eu vou aqui no meio, tá? Ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto, vou ficar assim. Aí eu faço duas correntinhas de separação. E venho no próximo lugarzinho aqui de dois pontos altos e vou fazer dois pontos altos dentro. Olha aí. Duas correntinhas de separação. E tá aí. Tá? Vai se encontrar aqui na faltazinha, viu? Olha aí, gente. Fiz. Chegando aqui na parte oval, ó. Fiz duas correntinhas. Venho aqui onde tem um ponto alto. E vou fazer dois pontos altos. Faço o primeiro em cima. O segundo eu venho aqui, ó, pegando essa alcinha. Jogo entre um ponto e outra ponta da agulha pra ir lá pra trás buscar o fio. Olha aí. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui em cima. Faço um ponto alto. Venho aqui do ladinho. Faço mais um ponto alto. Fiquei com dois. Duas correntinhas. E essa parte oval vamos ficar com sete bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, viu? Aí, quando terminar, já vai pra parte reta. E vamos ficar fazendo dois pontos altos no mesmo lugar separado por duas correntinhas também. Tá bom? Vocês fazem o de vocês aí. Então, a outra parte oval lá, vocês fazem do jeito que eu tô fazendo aqui também, ó. Certo? Olha aí, ó. Vamos ficar com sete bloquinhos, tá? Tem uns cinco aqui, falta fazer os dois. Então, vocês fazem o de vocês aí. Faz aqui, ó. Dois pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? Se vocês quiserem fazer assim, faz a parte oval aqui e nós nos encontramos aqui, tá bom? Olha aí. Olha aqui, gente. Já fiz o meu. Às vezes pode ver até que não tá realçando bem porque a cor da linha é verde e a parte de baixo também é esverdeada. Mas olha aí, acho que dá pra ver direitinho, tá? Então, vamos lá aqui. Fiz aqui minhas duas correntinhas. Venho aqui, ó, o ponto baixo, né? Aí, uma, duas. Venho aqui, ó, nessa segunda. Aí, venho no meio, vou fazer o ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três. Enrolo e venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação e já venho aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Eu vou fazer dois pontos altos aqui, tá? Duas correntinhas de separação. E dois pontos altos. Gente, pra o vídeo não ficar muito grande, vamos lá. Preste bem atenção. Cada lateral nós vamos ter doze carreirinhas. Carreirinha que eu digo assim, subindo, vai ficar doze carreirinhas, né? Doze bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Tá? Esses bloquinhos aqui, ó. Então, vocês vão fazer sempre assim, ó. Dois pontos altos no meio de dois pontos altos, né? A parte oval aqui a gente começou com um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Ficamos com sete pontos altos separados por duas correntinhas. Na próxima carreira a gente ficou com dois pontos altos, né? No mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Separado por duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo ponto de base, separado por duas correntinhas. Então, essa carreira aqui que a gente iniciou agora. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ficar com três pontos altos separados por duas correntinhas, ó. Três pontos altos, né? Que vai vir um aqui, outro aqui e outro aqui do ladinho, né? Que é o aumento, tá bom? Aí na próxima vai ser quatro pontos altos, a próxima cinco e aí vai. Então, pra o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e vou falar pra vocês quantas carreiras vocês têm que fazer contando a partir dessa aqui. Que eu vou apontar com a ponta da agulha, ó. A partir dessa carreirinha aqui, tá? Esse primeiro bloquinho. Então, temos aqui um, dois, a terceira iniciada. Vocês vão terminar essa terceira e vão fazer mais seis. Vai dar um total de nove carreiras, tá? Vocês fazem aí nove carreiras igual essa aqui, ó. As laterais são iguais, de um lado e do outro. Só aqui na parte oval, que toda vez vocês vão botar os aumentos em um direitinho aqui, ó. Um aumento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sete aumentos vocês vão estar colocando. Então, quando vocês fizessem as nove carreiras de vocês, eu vou estar fazendo as minhas aqui, ó. E aí nós vamos nos encontrar lá na décima carreira, tá bom? Faz aí de vocês que eu vou fazer os meus. Olha aí, meninas, a minha base prontinha, tá? Olha que linda, gente. Perfeita. Então, vamos dar continuidade aqui. É... Eu falei pra vocês fazer as nove carreiras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos aqui pra décima carreira. Fiz aqui minhas duas correntinhas. Tá vendo aqui? Venho aqui, ó. Vou contar um, dois, venho aqui em cima, na terceira. Vou buscar, fazer um baixíssimo e vou subir uma, duas e três. Tá, três correntinhas, que vale por um ponto alto, tá? Tá aí, ó. Venho aqui, ó. Não venho no meio mais, venho aqui em cima. E fiz outro ponto alto. Vou enrolar na minha agulha, onde tem duas correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto pra cada ponto de base. Olha aí. Tá vendo? Venho aqui, ó. Em cima do ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Um espacinho de duas correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. E aqui, onde tem dois pontos altos, eu faço dois pontos altos, um ponto alto pra cada ponto de base. Nós temos que formar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá aí. Formados os dez pontos altos, vamos fazer aqui duas correntinhas. Vou pular aqui os dois de base. E venho aqui, ó. Vou fazer ponto alto. Enrolo na agulha, venho aqui no próximo ponto alto. Espaço de correntinha, onde tem duas correntinhas. Dois pontos altos. Venho aqui, olha. Então, essa volta toda aqui, é a gente formando blocos de dez pontos altos separados por duas correntinhas, tá? A volta toda. Lá na parte oval, eu mandei vocês fazerem nove carreiras. Então, lá parou com nove pontos altos. E nessa carreira aqui, a gente vai fazer do mesmo jeitinho que tá fazendo nas outras lá. Então, lá vai parar com dez agora. Olha aí, fiz minhas duas correntinhas. É aqui que eu tô querendo falar. Ó, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Deu nove. Então, quando a gente venha fazendo aqui, que chega aqui, vai ter que fazer o aumento. Então, ele vai terminar com dez pontos altos. Faz as duas correntinhas de separação. Faz o aumento, ele vai finalizar com dez pontos altos também. E aqui também vai ficar assim. Deixa eu puxar pra vocês verem. Olha, eu me baseio assim. Três carreirinhas dessas. Uma, duas, três. De uma, da primeira peça daqui, ó, vai dar dez pontos altos. Vai pular aqui essas correntinhas. Aqui vai dar dez. Então, aqui vai dar dez, essas três também. E aqui vai dar dez. Vai fazer as duas correntinhas, vem pra cá. E aqui vai ficar dez. Duas correntinhas, aqui vai ficar dez. Todos vão ficar dez pontos altos. Tá? A volta toda é assim. Do outro lado aqui também vocês fazem do mesmo jeito, ó. Um, dois, três. Aqui vai formar dez pontos altos. Tá? Essas três aqui também. Faz o de vocês aí que nós se encontra bem aqui. Tá bom, meus amores? Olha aí, meninas. Terminei. Tá? A base, ó, toda prontinha. Então, vamos começar a trabalhar agora nosso fio conduzido, viu? Aqui, chegamos aqui. Vou fazer minhas duas correntinhas. Uma, duas, venham aqui, ó. Aí, venham aqui, tá? Essa próxima aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo. Olha aqui. Meu fio... Meu fio bege. Eu já vou começar, eu vou colocar logo ele aqui, ó. Olha aí. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Opa. Vou pegar aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Tá? Deixa eu ir passando aqui a ponta, tá vendo? Então, eu vou enrolar. Vão no próximo aqui, ó. Mas eu vou pegar já aqui, ó. Tá aí. Cuidado pra ele não... Não voltar. Já vou conduzir o fio bege. Vou fazer aqui diminuição de pontos, porque tava com dez, vamos ficar com oito. Você vê que a partir do primeiro aqui, que é as correntinhas, eu não prendi ele. Eu prendi já aqui, ó. A partir do segundo. Então, vamos lá. Gente, o jeito que eu faço o meu fio conduzido... É... Eu sei fazer de várias formas, né? Umas duas ou três formas diferentes. Porém... Olha aqui, ó. O último aqui, ó. Eu não vou prender. Porém, eu gosto... Eu vou fazer isso aqui, assim, porque eu acho, assim, que... Não fica mostrando, sabe? Aqui, ó. Nessa parte dos corações, eu vou fazer bem, que é o primeiro pra você ver. Eu vou trocar. Tá? Ó, no último aqui, eu não prendi, ó. Ele vai ficar mostrando. Tem gente que fala que fica feio. Ah, mas é avesso. É igual roupa. Roupa não tem a parte de fora, a parte de dentro? Pois é. Então, no caso, assim, se é de eu mostrar aqui na frente, eu prefiro que fique lá pra trás, né? Então, tá. Tá, vamos trocar aqui, ó. Troquei meu fio. Aqui, ó. Tô com fio bege. Já troquei. Fio bege. Vem um aqui. Vou fazer dois pontos altos. Mas antes de eu fechar, eu vou pegar o verdinho. Trago ele aqui em cima. Aí, eu finalizo o ponto. Aí, dou aquela ajustadinha. Você viu aí, ó? Aí, eu vou voltar pra lá, ó. Com fio verde, ó. Ficou meio que trouxidinho, tá vendo? Enrola aqui, ó. E vou terminar aqui de fazer os dois pontos altos na cor bege. Aí. É assim que eu faço. Vou trocar aqui, ó. Fiz os dois pontos na cor bege. Peguei o verde. O primeiro ponto alto aqui, eu vou pular e venho aqui pro segundo. E no primeiro também, eu não tô prendendo o fio bege. Agora, eu vou pegar, ó. Vê que eu peguei lá atrás, ó. Tô trazendo aqui, ó. Aí, eu venho aqui. A partir do segundo ponto alto, prendei. Então, são oito pontos altos aqui, né? Então, eu vou prender por seis pontos altos. Porque o primeiro eu não prendo e o último também não. Aí, ó. Vou soltar, soltei o fio. E vou fazer aqui, ó. Aí. Vamos ficar assim. Tá? Lá atrás, vai ficar assim. Ponta descendo pra cá e ponta pra cá. Quando a gente vir com a próxima carreira. Aqui, ó. Vamos fazer dois pontos altos. Então, vai cobrir já mais um pouco, sabe? Isso aqui. Então, vai ficar sempre mostrando um pouquinho. Mas, é que nem eu falo. Eu prefiro mostrar atrás do que na lateralzinha do coração, que é aqui, ó. Se eu fizesse da outra forma, ia estar mostrando aqui. O verde, ia estar mostrando, né? Nessa parte aqui. E o begezinho desse outro lado. Então, eu prefiro fazer assim. Vocês entenderam, né? Ó. Eu boto aqui o verde pro lado da minha perna esquerda. E o bege, o cone, tá pra ali. Ó, pro lado da minha perna direita. Vou trocar aqui. Novamente, eu vou fazer mais esse com vocês. Troquei. Vem um aqui no intervalozinho de duas correntinhas. Faço um ponto alto, mas eu não termino. Pego o verde, vem um aqui. Aí, ó. Tá? Aí, solto o verde. Vou pegar aqui, ó. Peguei o bege. Gente, é bem facinho de fazer isso aqui. Tem gente que não gosta, mas o custo que tem é pegar as manhas. Depois que pega as manhas prontas, eu não gostava de fazer isso aqui, ponto. Fio conduzido, eu não gostava. Troquei, né? Vocês viram aí que eu troquei. Vem. Vou prender a partir do segundo, eu vou começar a prender aqui o fio bege. Deixa eu pegar fio aqui, ó. E vou fazer seis pontos altos, oito pontos altos. Aqui, a partir do segundo, é que eu começo a manusear o fio bege aqui, ó. No meio do fio verde militar. Do segundo até o sexto, ó. Chega que eu já solto. Sempre ajustando, não pode puxar muito também, tá? Que é pra não ficar esquisito. Pra não ficar esquisito, ó. Troco. Vem aqui, olha. Ponto alto, mas não termino. Pega aqui, ó. Terminei o ponto, aí eu solto o verde. E enrolo minha agulha aqui, ó. Tá? E eu vou finalizar. Depois de finalizado, pra não ficar o verdinho aparecendo aqui entre uma coisa e outra, a gente dá uma leve. Ó, que quando a gente vir com dois pontos altos aqui, dois aqui, vai imprensar mais ele. Aí é que cobre mesmo, tá bom? Então, é isso. A volta toda, vocês fazem dessa forma. Primeiro ponto, pula um ponto de base aqui, ó. O primeirinho vem aqui por segunda. E no primeiro não prende o bege, já a partir do segundo. Vocês fazem aí a volta de vocês, tá bom? Que eu vou fazer as minhas, a minha, aliás, né? E volto com vocês. Tá bom? Olha aí, meninas, ó. Você observa que aqui na parte, ó, ele arrebitou só um pouco, ó. Mas é normal, tá? Nessa carreira aqui, o suplá, a videola do suplá que tem aqui no meu canal também, ficou assim. Olha aqui, ó. Mas, ó. Essa próxima carreira aqui já ajeita tudo, tá? Então, vamos aqui pra... Mais essa carreira. Chegando aqui... Eu vou trocar o fio. Vem aqui, ó. Busquei o verde, vou soltar o verde. Aqui, gente, voltando aqui. Pra fazer aqui esse último com vocês. Então, vou trocar aqui, tá? Com o meu fio. Porque nós vamos vir pra cá. Eu vou pegar aqui o bege, tá? E vou já trazê-lo. Conto uma, duas, na terceira aqui, olha. Eu introduzo minha agulha, mas olha que o bege tá lá atrás, né? Então, eu pego aqui o fio verde e busco ele pra cá. Bem ajustadinho. Mas, ó. Observe aqui, ó. Já ficou preso aqui, ó. O bege. Então, eu venho aqui pra esse próximo ponto aqui, faço um baixíssimo e subo minhas três correntinhas. Tá aí. Olha aqui, tá preso o bege. Então, vamos fazer aqui agora seis pontos altos. Começando, valendo por as três correntinhas. Fica dois. Três. Quatro. E cinco. O sexto aqui, ó. Eu não prendo. Venho aqui e faço aqui um ponto alto aqui, ó. Mas eu não prendi mais o bege. Então, vamos trocar de fio. Vou largar aqui o verde e vou pegar o bege. Olha, vou fazer aqui o meu primeiro. São dois pontos altos. Aqui dentro que eu falei. O meu primeiro ponto alto, eu não vou prender o fio verde que tá lá, ó. Tô batendo o dedo nele, ó. Eu venho aqui, ó. Faço meu primeiro ponto alto. Agora, eu pego aqui o verde. Peguei o verde, já vou segurar porque eu vou fazer outro ponto alto aqui. Mas já é já prendendo o fio verde lá atrás. Aí. Observe, tá? Vou botar bem pra vocês verem. Observe que bem aqui atrás, ó. Correntinha verde passa. É o fio verde passa lá, né? Quando a gente vir à próxima carreira, vamos fazer dois pontos altos aqui. Já vai já... Leva ele assim, ó. Ó. Tá? Olha como aqui, ó. Não ficou, ó. Então, aqui também não vai ficar. Aqui, esses dois pontos aqui, eu não venho aqui em cima. Eu venho bem no meio deles. Busco. Faço ponto alto. E manuseando o verde aqui atrás. Venho aqui, ó. No meio. Tá aí, ó. Venho aqui, faço meu outro ponto alto. Lembrando que o primeiro ponto alto aqui, o da entrada, eu não prendi o fio verde aqui, ó. Tá? Olha aqui, eu não prendi. Então, o último ponto alto aqui da saída também eu não vou prender, ó. Eu vou soltar o fio verde. E venho aqui. Ó. Tá aí. Vamos ficar assim. Vamos trocar aqui agora. Troquei. Fizemos oito pontos altos aqui. Vamos ficar com seis, ó. Vou pular o primeiro e venho aqui. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Não prendi o fio verde. Eu vou prender agora a partir do segundo. Então, ele vai, nessa carreira aqui, ó, são oito pontos altos. Ele foi preso por seis pontos só. O primeiro e o último aqui, ele não foi preso. E aqui, vamos ficar com seis. Ele vai ser preso por quatro. O primeiro e o último também, ele não vai ser preso. Olha aí, vamos fazer aqui, ó. Três. Três. Quatro. Cinco. Vou soltar o fio bege. E vou fazer meu último ponto alto aqui, ó. Que é o sexto. Tá? Vou trocar aqui novamente. Troquei. Soltei o fio verde. Venho aqui dentro e faço meu primeiro ponto alto. E eu não prendi o fio verde lá atrás. Ele tá aqui. Agora sim. Tá bem que desfiou meu... Agora sim eu segurei ele, porque eu venho aqui, ó, prendendo ele. E faço meu segundo ponto alto. Não, dá uma puxar, uma leve puxadinha, tá? Venho aqui no meio do ponto. Eu vou fazer ponto alto. Venho aqui no meio do ponto. Eu vou fazer o ponto alto. Venho aqui do ladinho. Faço ponto alto. Soltei o fio verde, porque o último aqui eu não prendo ele. E é isso. Tá? Olha aí. Gente, a volta toda desse jeito. Tá bom? Troca aqui, ó, pelo fio verde. Vai pular o primeiro. Vem aqui no segundo. A partir do segundo ponto alto que você faz, você vai já prendendo o fio bege. Olha aí. Soltei o fio bege, venho aqui e faço meu último ponto alto aqui no fio verde. E troca o fio e faz novamente o mesmo processo. Tá? Vocês fazem o de vocês aí que nós encontramos aqui. Gente, olha aí. A base. Como é que tá ficando top demais. E vamos dar continuidade. Olha aqui. Chegamos aqui, né? Eu fiz aqui meu último. Vou trocar aqui o fio. Ó, vou segurar o fio bege pra cá. Conto um, dois, venho aqui na terceira. Faço um baixíssimo. Venho na próxima. Faço um baixíssimo. Vou fazer um, dois, uma, duas, três correntinhas. Tá aí. Aí, aí, aí. Então, aqui nós vamos ter uma mudança. Na videoaula do suplá, que já tem aqui no meu canal, não tem isso. Mas no tapete é preciso fazer essa mudancinha aqui. Começamos com dez, viemos com oito, com seis, que é pra ser quatro. Porém, nós vamos fazer uma diminuição. Dois. Aí, ó. Pra gente ficar com três. Tá? Nesse primeiro aqui, a gente vai ficar... A gente vai fazer os dois fechados juntos aqui nos últimos. Os dois últimos, mas a partir dos outros, vai ser os do meio, tá? Não sei se vocês pegaram aí direitinho. Olha aí. Fechei. São dois pontos altos aqui. Mas eu quero ficar só com três. Então, esses dois últimos, eu fecho. No caso, eu vou, ó. É detalhes. Aí, ó. Já tava esquecendo disso, olha. Fiz os dois pontos altos. Os dois últimos aqui, eu vou fazer junto, então. Busca, eu já vou soltar o daqui, ó. Não fechei lá tudo, não, tá? Mas já vou soltar o daqui, o fio bege, pra eu poder buscar novamente. E fechar pra ficar três. Com um, dois e três. Então, eu vou trocar aqui o meu fio. Troquei. Venho aqui, ó. Vou fazer aqui ponto alto. Vou pegar o fio verde agora. Venho em cima desse aqui, ó. No meio, aliás. Vou fazer... Ponto alto. Agora, nos outros aqui, eu venho em cima mesmo, normal, ó. E vou manuseando aqui o fio verde. Olha, gente. Bem que eu me enganei. Porque aqui são dois pontos altos. Ó, no primeiro eu não prendi. Tá aí, ó. Eu vou fazer meu primeiro ponto alto aqui, ó. São dois, tá? E eu só tinha colocado um. Agora sim, vou segurar aqui, ó. Fio verde, venho aqui. E faço meu outro ponto alto. Ficou dois, tá aí. Agora, venho bem no meio desse aqui, ó. E agora, vou em cima aqui dos outros. Faço um. Dois. Três. Quatro. Olha aí. E aqui... Eu vou aqui, ó. Pegando essa alcinha aqui, ó. Tá vendo o fio verde aqui, ó? Ó, na frente da minha unha. Eu vou levar a ponta da agulha pra lá. Pegar o fio branco e trago pra fazer meu ponto alto. Tá? E assim, ó. Cadê, ó? Aí, vem um aqui. Faço um ponto alto aqui. E vou soltar o fio verde. E venho aqui e faço meu último ponto alto. Aí, é isso. Tá? Olha aí. Agora, eu vou trocar aqui do bege para o verde. Venho aqui, o primeiro ponto alto. Eu pulo um de base aqui, ó. Venho no segundo aqui e faço meu primeiro ponto alto. Pego o fio bege. Venho aqui. Tiro dois e fico com duas. Enrolo na agulha. Venho aqui. Tirei duas e fiquei com três. Aí, venho. Faço isso. Vou soltar o fio bege porque eu vou fazer o último ponto alto. Tá aí. Fiquei com três, ó. Um, dois, três. Era pra ser quatro pontos altos. Então, a gente fez quatro pontos altos, mas fechamos os dois juntos aqui do meio. O primeiro aqui, a gente fechou os dois últimos juntos. Mas, a partir desse aqui, vai ser os dois do meio, tá? Vou trocar aqui, ó. Meu fio. Venho aqui nesse espaço. Faço um ponto alto. Pego o fio verde agora. Venho aqui e faço meu outro ponto alto. Tá aí. Venho dentro do ponto, ó. Dentro, tá? Fiz o ponto alto. E venho aqui em cima aqui dos demais. E eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Engatou. Engatou. Tá aí. Aqui, no último, eu venho aqui, ó. Pegar um salsinho aqui, ó. Levo a ponta da agulha lá pra trás. Busco o fio. Passo por dentro do ponto alto, ó. E faço aqui meu ponto alto. E na lateral aqui, eu faço um ponto alto. Solto o fio verde. E venho aqui, ó. E faço o meu último ponto alto. Certo. Troco. Venho aqui no próximo. Pulo um de base, venho no próximo. Faço o ponto alto. Pego o fio bege. E faço dois pontos altos fechados juntos aqui, ó. Tá? E já solto o bege. E venho aqui e faço o meu último ponto alto. E vocês fazem o de vocês aí, tá? Que eu vou fazer os meus. Procurem. Ter cuidado na hora de puxar o fio pra não ficar repuxando demais e nem deixar folgado demais, tá? Vocês vão sempre tá olhando, tá? Ao avesso. Vocês vão olhando aí. E a volta toda faz dessa forma aí, tá bom? Mas se encontra aqui. Olha aí, meninas, olha. Finalizei minha carreira. Ele ainda quis embabadar um pouquinho assim, ó. Tá? Mas vamos lá pra próxima carreira pra botar ele no eixo direitinho, tá bom? Vamos lá. Finalizei aqui. Vou trocar aqui o fio. Vou manusear aqui, ó. O begezinho. Vou... Uma, duas na... Na terceira... Vou fazer um baixíssimo. Aí vem um aqui, ó. Na segunda... Outro baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E já vou pegar, ó. Fiz a correntinha, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer mais uma. A gente tem que subir esse fio branco aqui, ó. Olha aí. Tá? A gente tem que subir ele também. Então, eu vou largar ele de mão, ó. Veja bem. Vou fazer novamente pra vocês entenderem. Eu tô com o meu ponto baixíssimo aqui que eu fiz. Olha. O bege aqui, ó. Vou fazer um baixo agora. Pega, enrola aqui e busca. Fiz um baixo. Ficou presinho. Mais preso ainda, né? Então, eu vou subir mais um. Aí, eu pego aqui, ó. O bege. Aí, ó. O bege. E o verde pra cá. O que que eu vou fazer? Já troquei o fio. Eu venho aqui. E vou fazer... Um ponto alto. Aqui vai ficar assim. Desse jeitinho. Então, nesse ponto alto que eu fiz aqui, eu não prendi o verde. Olha, ele tá solto. Agora, eu vou começar a prender ele aqui. Eu venho aqui dentro aqui, ó. Desse ponto alto. Já prendi o... Meu fio verde. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer aqui, ó. O sexto e o sétimo ponto. Eu vou fechar eles dois juntos, ó. Puxo dois e deixo dois. Enrolo na agulha, venho no próximo. Puxo dois, fica três. Enrolo e puxo. Tudinho. Fiz uma diminuição aqui também. Depois da diminuição... Antes da diminuição, cinco pontos altos. Depois da diminuição, cinco pontos altos. Vamos aqui, ó. Vou fazer um. Dois. Três. Pegando aqui, ó. Vou esconder mais esse fio verde. Quatro. E o último aqui, ó. É só um ponto alto aqui, ó. Aqui a gente fez dois, aqui dois, aqui dois, dois. Aqui é só um. E aqui é só um. Então, a gente, ó, não prendeu aqui o fio verde, pois o único que tem aqui vai ser um ponto. E a gente não vai prender também o verde, ó. Deixa eu ver aqui, olha. Faz só o ponto alto, tá aí. Aí eu vou trocar. Troquei. Venho aqui, ó. Bem no meio daquela diminuição que a gente fez, né? Aqui, ó. Bem no meio. E vou fazer um ponto alto. Vou pegar o meu fio verde agora. Troquei. Venho aqui, do ladinho aqui, ó. E faço um ponto alto. Sem prender o fio verde. Só um ponto alto e não prende o fio verde. Agora eu enrolo. Vou pegar o fio verde e vou começar a manusear ele aqui, ó. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Fez três. Quatro. Deixa eu pegar aqui a fio. E cinco. Aí, ó. Vou fazer dois pontos aqui e fechar os dois juntos. Certo? Aí venho aqui e faço cinco pontos altos aqui do lado. Um. Dois. Três. Aqui, ó. Por aqui. Quatro. E o último aqui, eu não prendo o fio verde. Cinco. Olha, agora que eu tô vendo que eu tô fazendo com a agulha errada. Tá. Aí, aqui, ó. Fiz aqui cinco pontos altos aqui desse lado. Os dois pontos altos aqui no meio fechado junto. E cinco desse lado. Então, eu vou trocar aqui o meu fio. Ó. Trocado. Venho aqui bem no meio aqui, ó. Bem em cima dos dois pontos altos juntos. E vou fazer ponto alto. Troco o meu fio. E vou fazer a mesma coisa. A volta toda é desse jeito aqui, ó. Um ponto alto só, né? Aqui do lado. Aí, vou segurar o fio verde. Venho aqui bem dentro desse ponto alto. E faço um ponto alto. Cadê o fio verde? Tá aqui, ó. E cinco pontos altos aqui desse lado. Tá? Olha aí, ó. Quatro. E cinco. E aqui no meio faz dois. E fecha os dois juntos. Tá aí, ó. E cinco aqui desse lado. Opa. É isso aí, gente. Vocês fazem o de vocês, viu? Que eu vou fazendo os meus aqui. Opa. Olha aí. Faz o de vocês que você encontra bem aqui. Aqui vai ficar só com uma correntinha aqui, ó. Se tivesse feito as quatro correntinhas aqui, que nem era pra ser, a gente ia terminar com duas aqui. Mas, se colocasse os quatro, eu digo assim, quatro pontos altos que fala, negócio de correntinha. Então, eu ia embabadar demais. Então, eu ia embabadar demais e não ia dar certo. Então, nos meus pontos, deu certo assim. E vocês podem fazer aqui. É sucesso. Tá? A gente se encontra aqui. Olha aí, meninas. Terminei, tá? Olha, a lateral perfeita. Olha aí, o outro lado. Aqui na parte oval, ele arribou um pouquinho, ó. Mas, olha lá, já abaixou. Olha aqui o outro lado. Só passar a mão, ó. Viu? Então, a gente vai fazer as orelhinhas do coração agora, gente. Então, olha aqui, meninas. Terminei, né? Aqui vou trocar o fio. O verde. Trago pra cá, ó. E venho aqui, ó. O segundo. Fecho com baixíssimo. Eu vou fazer três correntinhas no verde e vou deixar ele pra ali, reservado pra ali. Então, vamos fazer aqui as orelhinhas. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Introduzo minha agulha, posto o fio. Faço um ponto baixo. Enrolo. Venho, vou pular só um de base. Venho aqui, ó. Pegando só o cima de trás. Fiz um. Dois. Três. Se vocês quiserem pegar nas duas alcinhas, pode pegar, tá? Eu prefiro só a alcinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis pontos altos. Vou pular um, dois. Venho aqui, bem no meio de onde teve a diminuição dos dois pontos. Dois pontos altos fechados juntos. A gente vem bem no meio dele, ó. Vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Olha aí a minha primeira orelhinha feita. Minha não, do coraçãozinho, né? Então, ó. Daqui pra cá eu pulei só um de base. Aí, vim aqui no terceiro, fiz a orelhinha. Daqui da orelhinha pra cá pro meio, eu pulei dois. Ó, um, dois. Vim lá pra onde fiz os dois pontos altos. Fechado junto. Daqui do ponto alto fechado junto, pra cá eu vou pular dois também. Ó, um, dois. E venho aqui no terceiro, ó. Vou pegar só na alcinha de trás. E vou fazer seis pontos altos também. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto eu pego bem aqui, ó. Pegando a outra alcinha aqui, ó. Pera aí. Tá aí, ó. Aí, eu venho aqui, olha. Nessa alcinha aqui, ó. Levo a ponta da agulha lá pra trás e puxo. Vou fazer meu pontinho baixo aqui do lado, ó. Então, daqui pra cá pulemos um. Daqui pra cá dois. E daqui pra cá dois. E daqui pra cá pra ponta um. Igual aqui. É... Vou fazer uma correntinha apertadinha mesmo. Tá? De separação e venho pra cá, ó. Pro próximo ponto alto aqui do lado, ó. Se o seu tiver meio folgado. Querendo embabadar ainda. Você não bota nenhuma correntinha. Daqui, tu já vem pra cá, ó. E já faz o ponto. O meu eu coloquei uma correntinha. Então, eu venho aqui, enrolo. Vou pular só um de base. Ó. Fiz o ponto baixo nesse. Vou pular esse e venho pra esse. Pegando a alcinha de trás. Vou fazer aqui seis pontos altos. Dois. Eita, que tem hora que enrosca. Três. Quatro. Cinco. E seis. Daqui pra cá, vou pular dois. Um, dois. Venho aqui, ó. No meio dos pontos fechados juntos. Dois pontos altos. Faço um ponto baixo. Daqui pra cá, eu pulo dois. Um, dois. E venho aqui, ó. Na alcinha. De trás desse ponto aqui. E vou fazer meus seis pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou pular só um. Venho pegando aqui essa alcinha. Aí. Tá aí, gente, ó. Tá? Você faz o de vocês aí, que eu vou fazer os meus. E aqui, ó. Tô colocando uma correntinha. De um coração pro outro. Se o senhor não precisar botar uma correntinha, não coloca. Não tem problema nenhum. Aqui na parte oval. São sete desenhos desse aqui, ó. Então, ó. Aqui é a parte reta ainda. Quando chega aqui, eu vou colocar duas correntinhas. Se necessário. Se não, eu vou colocar só uma também igual na parte reta. Aí, no seu caso aí, se o senhor tiver, né, querendo embabada ainda, você coloca uma aqui. É, não coloca nenhuma aqui. E coloca uma aqui, tá? E se for o oposto, tiver querendo emborcar, coloca uma na parte reta e duas na parte oval. Entre um coração e outro. Mas isso é, vocês vão fazendo de acordo com o ponto de vocês. Vocês vão saber. Você vai precisar uma ou duas correntinhas. Ou nenhuma correntinha. Tá? Então, eu vou fazer os meus. Tá aí, ó. Dois coraçõezinhos já prontos. Já deu pra vocês entenderem. E nós se encontra bem aqui. Olha aqui, meninas. Cheguei. Fiz o meu ponto baixo aqui. Vou fazer uma correntinha. Veio uma aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo. E vou cortar meu fio agora. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Acabou que por toda a volta do meu tapetinho, eu não precisei colocar uma correntinha na parte reta e duas na parte oval. Eu coloquei uma correntinha na parte reta e uma na parte oval. Por toda a volta, tá? Eu vou arrematar logo esse aqui. E volto com vocês. Olha aí, arrematei. Depois eu vou dar uma pontinha de cola aqui, olha. E deixei só essa ponta aqui pra me arrematar depois. Que é a que eu comecei aqui, né? Então, gente, vamos dar vida ao coração, gente, agora. Olha esse aqui. Aqui. Tinha feito três correntinhas, mas aí eu mexendo. Acabou que... Olha. O que é que eu vou fazer? Vou ver um aqui, ó. Tinha três correntinhas, desmanchou duas. Ficou só uma. Tá aqui, ó. Só uma correntinha. Você virou aí? Como que eu fiz? Aí, ó. Vem aqui, ó. Pegando a alcinha de trás do primeiro ponto alto que eu fiz aqui na orelhinha. E vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo. Baixíssimo. Uma correntinha, venho na próxima alcinha de trás. Olha, gente. Bem práticozinho de fazer isso aqui. Dá todo charme. Nesse último ponto alto aqui, ó. Eu pego as duas alças. Ó, lá atrás. Tá? Eu vou fazer um baixíssimo. Venho aqui, ó. Por cima do ponto baixo que eu já tinha feito. Eu vou fazer meio ponto alto. É... Perdão. Vou fazer um ponto baixo alongado. Aí, venho aqui, ó. Pegando a alcinha de trás. Baixíssimo. Baixíssimo. Olha aqui, ó. Esse último ponto aqui, ó. Eu pego as duas alcinhas lá de trás, tá? Aí, aqui a gente começou fazendo só de um lado. Então, vamos lá. Chegando aqui, a gente vai fazer isso, ó. Põe a agulha aqui, ó. Pega o fio lá atrás. Busca. Espero que tenha dado, você deixa eu fazer de novo. Olha aí. Busca. E busca. Vou ficar com três na agulha. Enrolo e finalizo. Tá aí. Aí, venho aqui, ó. Nessa alcinha de trás, ó. E faço a mesma coisinha que eu fiz no outro coraçãozinho. Aqui eu pego as duas alcinhas de trás. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo alongado, ó. Pego na alcinha de trás. E vou fazendo ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. E tá aí, ó. Eu só pego nas duas alcinhas de trás. Na saída das orelhinhas, por exemplo. Na saída dessa orelhinha aqui, ó. E na saída dessa, tá? Ó. Vou pegar nas duas. Fazer aqui a correntinha. Venho aqui e pego as duas alcinhas, ó. A de trás. Pra fazer um baixíssimo. Aí, fiquei com um na agulha. Tá? Eu venho aqui, ó. Busco. Vou ficar com duas na agulha. Venho aqui, busco. Vou ficar com três na agulha. E faço isso. Aí, não faço nenhuma correntinha. Já venho direto aqui, ó. Faço um baixíssimo, correntinha. E aí, vai a volta toda. Mostrar aqui pra vocês. Como que ficou. Olha, gente. Ai, que... Não tem como não babar, não, hein? Que lindo, gente. Que ficou. Tá vendo? Vocês fazem o de vocês aí. Eu vou fazer os meus, tá bom? Olha aí, gente. O resultado do tapete é esse aqui, tá? Olha que lindo que ficou. Então, eu vim aqui, ó. Eu tinha começado aqui. Que a gente faz aqui dois pontos, né? Fechado. Junto aqui em cima. Então, eu já tinha começado aqui. Aí, eu vim aqui por aqui. Fiz o outro aqui e arrematei. Eu vou pôr uma pontinha de cola. Tá? E vocês fazem o acabamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva aí no meu canal. Ivaniu de Crochê. Ative o sininho. Pro YouTube mandar as notificações pra vocês. Eu amei o resultado, gente. Muito lindo. O nome desse tapetinho aqui é o Tapete Corações, tá? Beijo, beijo, gente. E até o próximo vídeo.